Primeiro inscrito da live vai ser sorteado agora pra ganhar depósito lá no CSGO.net usando, é claro, o cupom SORTE. Cupom SORTE este que te dá 40% de bônus no seu depósito e ainda faz com que você participe do sorteio mensal que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro. Sorteio mensal este que vale 7 facas Gamadopters mais 7 luvas verdes valor total de 45 mil reais aproximadamente. Então o inscrito que ganhar aqui o sorteio, além do depósito, ele ainda vai ganhar, né, de graça, porque vai ser eu que vou estar depositando na conta dele, a entrada no sorteio. E quem ganhou foi o CSGOCHZ. Eu não preciso nem perguntar se ele tem conta no CS, porque é óbvio que ele tem, né? Vamos lá, vamos depositar na conta do CHZ. Olha só, ele já tem até uma luvinha ganha aqui. E talvez tenha sido, inclusive, eu que tenha ganho pra ele no último depósito que eu fiz pra ele. Quando, ó, depois que eu depositei pra ele, ele ainda depositou várias vezes. Porque eu depositei pra ele, foi em junho aqui, ó. Eu depositei pra ele, foi 100 dólares, ó, no dia 1º de junho. Depois ele ainda depositou várias vezes, dando aquela moral pro Saulinho. Então ele tá sempre, é constantemente acompanhando o conteúdo do Saulinho. E hoje ganhou um depósito na conta dele, dessa vez usando o cupom SORTE. Primeiramente, eu vou depositar um chorinho invertido aqui pra você de 20 dólares. Um chorinho invertido de 20 dólares, usando o cupom SORTE, vai virar 28 dólares. Vamos lá. Eu gostei de fazer esse negócio de chorinho invertido, que a gente já chega e já mete o louco. Se der bom, a gente passa o sorteio pro outro, porque ele já vai ter uma skin muito foda no inventário. Ó, mano, ele tem uma Alpia Zimove, pelo visto é uma Alpia que ele mantém no inventário dele há bastante tempo. Ele tem também uma Desert Eagle também, que ele guarda há bastante tempo. Ele tem umas skins bem bonitas, bem bonitas. Mas tá faltando a cerejinha, né, que seria a faquinha e a luvinha, né. Se eu vou nessa para a cor de 16%, seria muito insano. É, no chorinho invertido não deu. Mano, agora eu vou com mais sede ao pote, velho. Eu vou com mais sede ao pote. Eu quero uma Shadow Doppler pra ele. Ótimo, mano. Um por cento. Um por cento. Dois. Imagina se vem com um por... Ai, não beita não, não beita não. Deixa eu colocar aqui em Brasil, né. Bem, Deus. Por favor, Céssico honesto. A Shadow Doppler em questão não está disponível. Porém, não tem importância, porque a gente pode escolher qualquer uma dessas. Pode pegar uma Bowie, uma Survival, uma Classic, uma Flip, uma outra Survival, Moto Globes. E eu, Saulinho, iria de Casey Hardenet. Mas eu vou deixar o THZ me falar o que ele quer. Mas chegou a faquinha dele, inclusive. Vale R$668. A gente depositou 60 dólares pra ele. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Dopplers, tá? 7 facas Gamma Doppler e 7 luvas verdes. Lá basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos, clã. Ai, fã em Deus. Ai, o dia dá certo. Tá bom, velho. Tá lindo. Ganhamos aqui pra ele. Ó! Caralho! O backside tá bem cinza aqui, realmente. Bem cinza. Mas aqui tá blue pra caralho. Tem seu valor. Olha lá, tá metade azul pra caralho e metade meio cinza. E aqui o backside, bem na ponta, tem uma pimbola azul lindona, velho. Cupom SORT no csgo.net. Olha só, clã. Eu tinha parado de gravar, mas aí eu vi um negócio interessante. Meu aniversário ontem, Saulão. Presente. Tá lá, velho. Godilo vinha faz um ano com o seu cupom sempre. Ele sempre deposita usando meu cupom. Levou um presente de aniversário, velho. Uma faca absurda. Parabéns aí, CSCHZ. Tamo junto. Feliz aniversário, inclusive, viu? Muita prosperidade na sua vida e de toda a sua família. Beijão, meu lindo. Feliz aniversário. Comemora! Muita prosperidade na sua vida.